Eu acho que amor é por todos os lados, né, por todos os locais, né, desde que as pessoas busquem se relacionar com amor, né, com o melhor, mas um local em São Paulo mais emblemático de amor, de... Um lugar que eu acho que também, coração de São Paulo, que representa um pôr do sol na Praça Pôr do Sol no outono e inverno, com aquele vermelho, aquele laranja que a gente tem nesses finais de tarde, acho que é um local com uma visão, uma vista muito linda de uma parte da cidade, uma pequena parte da zona oeste da cidade, um pouquinho da sul e oeste, que representa, acho que amor. Porque você vê, você vê essa... consegue enxergar um pouco dos prédios chiquérrimos, as grandes mansões, a favela lá no fundo, em Pirituba, e aquele sol vermelho abraçando de calor todo mundo e todo mundo buscando viver de forma harmônica nessa cidade e tentando buscar uma vida mais... com mais qualidade nessa cidade, que acho que é o desafio de todos nós, né. Tchau, tchau.